A nossa sessão e, dando prosseguimento, faça a palavra de novo à secretária para que ela leia a última ato. Ata da sessão ordinária da 1ª legislatura da Comunidade de Adolfo Maranhão, realizada dia 30 de junho de 2023. A gente trouxe a presença dos velhos Edilson de Souza Vieira, Ana Luzal de Oliveira Freire, Ana Beatriz de Freitas Coelho, Alexandre Magno de A.R. Barroso, Raimunda Barros Lima, Silmar de Moura Maceiro, Enio Alves Silvestre, Bico Quinto Souza Moraes, Marcos Paulo Leite Soares e Tomar Brito do Campo. O presidente em exercício e vereador Edilson iniciou a sessão com a autorização da leitura bíblica e a leitura da sessão passada. Em seguida, a secretária presidora da Paula, Edilson de Souza Vieira e a ação de número 09, é a pavimentação asfáltica da Rua da Paz, em rua São Francisco, na Vila São Luís. Indicação de número 010, pavimentação asfáltica da Rua Antônio Maria, na Vila dos Mães. Em o Alves Silvestre, a indicação de número 09, é a implantação de um anel viário em Zé Doca. Indicação de número 10, o título de cidadão Zé Doca e se honrar o mérito ao senhor Francisco Lozário Alves. Indicação de número 011, a construção de uma ponte de contré de maio do 13 de maio, povoado em Veneza. Tamar Preto do Campo, indicação de número 05, a percuração de um poço artesiano em povoado... ...de um poço artesiano, a percuração de um poço artesiano na Vila Canaã. Raimundo e Barros Lima, indicação de número 03, com relação à reestruturação e limpeza da caixa d'água do povoado Canaã. Indicação de número 04, complementação da pavimentação asfáltica da Rua da Paz, que dá acesso ao outro lado da ABV, na Rua das Flores, do Colégio Senna. Logo, as indicações foram aprovadas. Em seguida, deu-se as indicações encaminhadas às comissões. Ana Lúcia Alves de Oliveira Freire, indicação de número 08, construção de uma praça em frente à Igreja Católica da Quadra Pé-Deus, Pachão. Alexandre Magno de Alia Barroso, indicação de número 07, a recuperação e a alimentação da Avenida São Francisco, indicação de número 08, construção de um posto de saúde na Quadra Cruzeiro do Sul. Marcos Paulo Leite Soares, requerimento de número 08, que solicita, desta caso, uma audiência pública para tratar sobre o preço da carne de Zedonco. Requerimento de número 09, solicita a audiência para tratar dos preços de combustíveis praticados em Zedonco. Edilson de Sousa Vieira, requerimento de indicação de número 011, reforma e ampliação do mercado do povoado para isso do Soprano. Raimundo da Barros Lima, indicação de número 6, substituição da bomba e manutenção do poço artesiano na rua Antônio Vieira do Conjunto da Brasília. Zilmar de Moura Macedo, indicação de número 7, a pavimentação asfáltica, iniciando o final das ruas na Rua das Flores com Rua da Saudade, seguindo até a Rua da Mangueira do Cinturão Verde. Indicação de número 08, a construção de um abrigo em Zedonco para atender os idosos do município. Indicação de número 9, a construção de um centro de habilitação para dependentes químicos no município. Em seguida, o vereador Enio se manifestou agradecendo as indicações aprovadas e prisou a importância do anel viário em Zedonco e iria amenizar o trânsito. O trânsito na área urbana de Zedonco vem como proporcionar crescimento ao município. Agradeceu ainda ao vereador Edilson, em vista que ele está auxiliando nesse processo. Logo justificou sua ausência na reunião com o gerente das agências bancárias, em vista que a assessoria jurídica da casa oficializou, porém não comunicou aos vereadores, ficando assim viável participar da reunião. O vereador também se manifestou com relação à estrada do povoado Barrote, que logo será concluída e entregue à comunidade. O vereador Edilson frisou com relação ao anel viário. No início das negociações, houve um impasse, porém esta é uma obra que o deputado Josimar deseja construir em Zedonco. E acredito que será executado. A vereadora Raimunda fez seus agradecimentos, das suas indicações apresentadas, e logo parabenizou o vereador Josimar pela sua indicação número 9, pois todos são sabedores da importância de um abrigo aos idosos do município. O vereador Alexandre, ao cumprimentar a todos, parabenizou a todos as pessoas que estão aderindo ao Grupo 22, entre eles o senhor José Mangueira, que logo fez seus agradecimentos, parabenizou a prefeitura e junto ao deputado Josimar, pelos relevantes trabalhos do município de Zedonco. Zedonco é diferenciado em vista do seu crescimento e desenvolvimento como uma gestão que tem responsabilidade e respeito por o povo. Após o pronunciamento, o presidente em exercício, vereador Edilson, logo encerrou a sessão a uma cópia revelada presente diária, e será lida e aprovada pelos presentes. Sala das exceções da Câmara Municipal de Zedonco, Maranhão, 20 de junho de 2013. Nesse momento, eu coloco a ata em aprovação. O vereador, você lhe contrata e se manifesta. Seu favor, permaneça com a justiça. A ata aprovada por a maioria dos vereadores presentes. E quero aqui também registrar aqui a presença da imprensa, do ar praia Rafael Galvani, presente. Seja bem-vindo a esta casa. E nesse momento, também quero registrar aqui a ausência da vereadora Ana, que está em Terezinha, do seu curso para o pós-regraduação, e do vereador Alexandre, que foi acompanhar a sua esposa na cirurgia que ela está fazendo o seu tratamento. E nesse momento, eu passo a palavra aqui para a segunda secretária da casa, a vereadora Bia. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colega vereadora. Boa tarde, todos os professores presentes na galeria. Indicação número 006, barro 2023. Assunto. Substituição da bomba e manutenção do forço aterciano na rua Antônio Vieira. Conjunto Habitar Brasil. Zé Doga. Vereadora Raimunda. É a indicação 06 da vereadora Raimunda. Acho que demorou um pouco, né? Foi analisado tudo, mas já fizeram, mas sua indicação estava aqui na casa, né? Vereador que se apagou, permaneça no multidão. Se contrário, se manifeste. Indicação aprovada por todos os vereadores presentes. Indicação número 007, barra 2023. Assunto. Pavimentação asfáltica, iniciando o final da Rua das Flores, com o Rua da Saudade. Seguindo até a Rua da Mangueira, Cinturão Verde, Zé Doga. Vereador Silmar de Moura Macedo. Indicação número 008, barra 2023. Assunto. Construção de um abrigo em Zé Doga, para acender os idosos no nosso município. Vereador Silmar de Moura Macedo. Indicação número 009, barra 2023. Assunto. Construção de um centro de reabilitação, recuperação para alcoólatras, independente do quinto do nosso município. vereador Silmar de Moura Macedo. As indicações do vereador Silmar de Moura Macedo, 07, 08, 09. Vereador que se afavou, que é uma questão de ser contrário, que se manifesta em relação às indicações do vereador Silmar de Moura Macedo. Indicações aprovadas pela maioria dos vereadores. Presente. Indicação número 004, barra 2023. Assunto. Construção de uma escola com seis salas de aula do povoado de Ovia, Zé Doga, Maranhão. Vereador Cláudio Souta Luz. E só tem a sua indicação aqui, que vai para as comissões. Só na próxima sessão. Está sendo encaminhada para as comissões a indicação. Prosseguindo, hoje não tínhamos tantos requerimentos, acho que por causa do Arraial, os vereadores estavam prestigiando, mas o Arraial não tivemos tantos requerimentos. e passando aqui para o que tem no expediente, vereador Silmar, se disponibiliza de cinco minutos. Boa tarde a todos. Quero que agradeçam principalmente a Deus, mais uma oportunidade. Estamos aqui reunindo. Nessa sessão hoje, a gente entra em excesso, né? Quero cumprimentar meus colegas vereadores e vereadoras aqui presentes, toda a galeria. E destacar também a nossa saída aqui no povoado Nova Conquista, onde estivemos com a nossa prefeita, Jalzinha, todos os vereadores. Onde estivemos lá na entrega do lindo mercado municipal, no qual a nossa prefeita entregou para a comunidade Conquista, vendo que o nosso trabalho da prefeita Jalzinha sempre, cada dia, avançando mais e sempre frisando e ela falou para a gente também lá que logo após a festividade junina, iremos inaugurar também. Já internociou uma escola do povoado Zé Gonçalves, outra do Tunesinho e as três escolas da região dos focais. Então, é um governo inaugurando a obra e sempre anunciando as próximas inaugurações. Isso aí é um governo de compromisso e também, e sempre friso, que é a nossa região da Mato, onde tivemos a oportunidade, três deputados presentes. põe uma coisa que a gente não via aqui no município de Zé Doca. Dois deputados federais, e a nossa deputada estadual Fabiana, nosso deputado federal Rosmario Maranhazinho, e o Tinho, junto com a nossa prefeita Jalzinha. Então, é um governo de avanço, o Zé Doca só tem a ganhar, e sempre a nossa Câmara Municipal de Zé Doca sempre está obrigada com a prefeita Jalzinha nesse belíssimo trabalho que a gente tem feito sempre feito no município de Zé Doca. E demais, presidente, queria só agradecer pela oportunidade e desejar a todos os colegas vereadores e vereadoras mais somente recesso, que a gente volte mais renovado agora desde agosto com as nossas matérias daqui da casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Simar. É, realmente, vereador Simar, é uma situação, praticamente, a gente vê aí que aconteceu lá no povoado da conquista, uma situação inédita, né? É de ter três deputados, e nem é época de campanha, né? Porque, geralmente, onde deputados aparecem em alguns povoados, é época de campanha. E a gente vê o prestígio que esses deputados sempre vem dando para o município de Zé Doca e para a sua população e para os seus povoados, né? Não é porque é um povoado distante de Zé Doca que ele não vai praticar, né? Então, vamos lá mostrar seu trabalho, o que deve fazer, né? vereador Zilmar, você dispõe a empresa de cinco minutos. Boa tarde a todos. Presidente, peço licença para me falar daqui onde estou. Só agradeço aí aos meus colegas que votaram na aprovação dessas três indicações, que, no qual, uma é a continuidade da pavimentação asfáltica daqui da Rua das Flores, passando pelo Instituto Alvo Verde, finalizando lá na Roseira Salim. A outra indicação é uma indicação de grande importância para o nosso município, que é o Centro de Reapimentação até Preventes Químico e Alcólatra daqui da nossa município. É uma indicação que vai ajudar muitos daqueles que estão em vulnerabilidade com o alcoolismo e as drogas. E a indicação de grande importância também é em caso de apoio para os nossos idosos, sim, que vai ajudar muitos idosos que estão jogados sozinhos, sem ninguém encontrar. Às vezes, muitos filhos ingratos não olham para os idosos que chegam à idade. E, por isso, por essa causa, a gente faz a indicação de uma construção de um asilo para atender a todos os nossos idosos e a nossa comunidade. Não só de nossa comunidade, como da nossa sede e do povo geral. É isso aí. Eu só quero agradecer essas suas minhas palavras e quero agradecer também a minha prefeita de ter feito uma arraial que está na história. Uma arraial muito bonita, bom. Hoje nós passamos o povo aplaude e tudo que o nosso governo faz é com carinho para todos o nosso povo se sentir feliz e à vontade. Agradeço também nosso casal de deputados Josimar Marãozinho, nossa deputada federal, Morita Tietinha, com o apoio total de Fabiana Vilar, nossa deputada estadual, que todos os três deputados estiveram presentes na região da Nova Conquista, fazendo com a entrega do belíssimo mercado e eu tenho muita certeza que aquela população está feliz não só pelo recebimento do mercado municipal, como do ônibus para transporte deslocamento de lá até a nossa cidade e de volta gratuitamente. Então, nosso governo sempre trabalha visando para o bem-estar de todos e é isso que nos fortalece correr atrás e fazer os pedidos que têm importância para a nossa população. Muito obrigado, presidente, e desejo uma belíssima semana a todos os meus amigos e a todo o povo de Zé Dó. Muito obrigado e uma boa tarde. para aqui justificar a saída do vereador Júnior e a disposição que está passando mal e ele precisou você ausentar para levar alguém velho por jeito de fazer. Muito obrigado. Vereador Bilmades, você tem cinco minutos. Boa tarde a todos, toda a galeria presente, todos os vereadores, damos permissão para falar com os dois, meu presidente. Passando aqui, só para reiterar que os novos colegas também já falaram, agora o povo, Simar, Zilmar, que é da importância que foi na inauguração do mercado municipal do povo Nova Conquista e da entrega do ônibus que o povo da Conquista e o povo de toda a grande localidade recebeu para ter suas passagens agora gratuitas, não vão precisar mais pagar, isso foi de grande valia, uma ação jamais vista em toda a região. Então, nós temos que parabenizar a nossa prefeita, os nossos deputados que fizeram essa grande ação e o povo da Conquista agradece, todos estão muito felizes, muito desejados com a situação que foi lá sábado, além da inauguração, a festividade que teve logo após. Então, só parabenizar esse grupo de administração que vem fazendo a diferença, não só aqui em Zé Dono, mas em todo o Estado, o Zé Dono hoje é um espírito para o Estado do nosso Maranhão. Isso era isso aí, meu presidente, muito obrigado. É, meu vereador, viu, você está certo e você é um dos caras que vai ser mais beneficiado, né, para a Conquista, vai ser beneficiado o óleo de graça dele, né, eu acho que é por isso que você que só montou para lá, né, de graça gasolina. De graça gasolina, esse pouco cheio você é. Vereador, ainda mano, a gente se convida em cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, e a todos da galeria. Pedro Barroso de Souza, nossa grande amiga Rita, mãe da nossa vereadora Bia, a filha do nosso grande amigo aí na AN, nosso grande amigo Figueiredo, e uma boa tarde a todos, também funcionários desta casa. Quero em primeiro lugar aqui agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na Casa do Povo. Quero aqui agradecer a nossa prefeita, o nosso casal deputado, Josimar Detinha, a nossa deputada estadual, Fabiana Vilar, pelo empenho que eles vêm fazendo aqui na nossa cidade, no nosso município. Coisa jamais vista aqui no município de Zé Dova, um trio de deputados na festividade entregando obras a cada dia, coisa que a gente nunca tinha visto antes. Antes a gente via candidatos só vêm aqui na época de eleições. E esse pessoal da gestão do Grupo 22 tem demonstrado um grande carinho com a população de Zé Dova. que hoje é um espelho eu acho que a nível nacional aqui no município de Zé Dova, nessa administração. Pela festividade, eu acho que é mais, o arraial mais bonito, mais organizado, eu acho que do Estado do Maranhão, até lindo que foi Zé Dova. porque gente de outra cidade fica comentando que nunca tinha visto um arraial bonito igual a Zé Dova. Não puderam vir, mas ficaram com vontade de participar porque estava muito bonito. Então, quero parabenizar a nossa prefeita, parabenizar o nosso deputado federal, Rosemar, a nossa deputada federal, Detinha, nossa deputada estadual, Fabiana Vila. Agradecer também pela indicação que eu fiz da estrada do Copalim que está praticamente concluída já, faltando só as pontes agora para fazer. Vamos começar de novo ali na Nova Canaã até a São Pedro, uma indicação minha também. Quero agradecer por atender os pedidos, não só meu, mas de todos os colegas vereadores aqui que são agraciados com seus requerimentos com suas indicações senão nós só temos a agradecer a Deus em primeiro lugar e depois a nossa gestão ao nosso grupo 22. Quero desejar a todos os colegas e a todo o povo da Adalcência uma ótima semana e que possamos voltar aos nossos trabalhos no meio de agosto com mais trabalho, com mais explicações aqui, que é o que nós temos feito aqui na nossa casa que é se preocupar com a situação da população da Adalcência. Dê muito obrigado a todos. Dê, vereador Itamar, você está com o Ed, quero aqui também parabenizar o Beníssimo Arraial que se sucedeu aqui no nosso município, parabenizar o secretário Maicon Alves pelo empenho, seu trabalho, sua dedicação, à prefeita, a todo o seu grupo de ter aquele respeito ali, a esses dias de festa que teve no município de Zedoro, e um belíssimo Arraial, como há muito tempo ninguém tinha visto dentro de Zedoro, nem nessa região de governo, um Arraial tão belíssimo como o que teve em Zanon. Por isso, parabenizo a administração, na prefeita Józio Cunha, ao seu secretário Maicon Alves, que tiverem a toda a sua equipe que ali lutaram, batalharam para que acontecesse uma Arraial de qualidade e que tivessem os brincantes com leões se divertiram, não é? Bastante. e graças a Deus a gente não viu falar nem um incidente com acidentes, com morte, com algumas confusões, graças ao nosso bom Deus, voltou a mão em cima e tivemos essa festividade, uma belíssima festividade. Viu? E, continuando, Dona Raimontas, está disponibilizando de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Boa tarde, colegas vereadores, nossa vereadora aqui, a Bia, Bia do Posto, todos os nossos funcionários da Câmara, vocês da Galeria, Pedro Barroso, eu quero aqui agradecer nossos vereadores por nós pela minha licitação, meu pedido foi aprovado, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de nós, eu quero aqui também parabenizar a prefeita Josinha, a nossa prefeita, por essa festa, por esse respeito que ela tem com a população de Isadora. Também quero aqui parabenizar o Maicon Alves, excelentíssimo o trabalho dele, Dona Raimontas, muito bonito o trabalho dele, por onde eu passei nessas cidades por aqui mais próximo, eu sinceramente não confesso para dizer isso, o Maicon não é porque eu moro em Zedópolis, não é porque eu estou babando ninguém, mas o mais bonito da Zedópolis. Gostei demais, estava muito bonito, é por isso que sempre eu digo, o pessoal diz assim, tem vereador que diz assim, o vereador só presta para babar, mas não é não, a gente tem que divulgar as coisas, a gente tem que dizer que o povo estão vendo, não é isso? Eu quero aqui também parabenizar os deputados Bill Moraes, pelo eu quero aqui parabenizar grande festa que teve pelo mercado da conquista e entrega, também o ônibus, muito bonito o trabalho do nosso deputado, os três deputados, e Josinha, que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe e continue a esse trabalho. Quero também agradecer aqui o prefeito de governo do Dantopelo, os vereadores, que eu fui convidada e foi, e sempre digo, aonde tem pena eu vou lá. Eu fui, gostei, o aniversário, foi ótimo, muito bonito, muito obrigado por tudo. e daqui mais um mês, 15 dias, é isso, presidente, nós estamos de volta, hoje eu te agradeço, o mês, né? Pois é, muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus proteja, cada um de nós. Tudo em dia, todo mundo. Eu estou comendo? É, vou te dar, com o pequeno subete, o vereador, vamos em mim. Bom dia a todos, quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero aqui, é para avisar, né? Nosso prefeito, nosso casado-de-pado, pelo nosso belíssimo Arraial, também pela, pela nossa supermercada, da nossa insista, e da Inglaterra Mendes, para aquele povo que é merecedor. É, parabéns, esse filho de casal, é, super, super, depende cada, cada dia. Obrigado, ele, para você também. É, realmente, é um tribo, um tribo debutado, que sorpreende, nossa população, de Zé Doca. Direto, o que a gente, às vezes, não está nem esperando, quando pensa que não, chega, isso aqui é para Zé Doca. e, esse olho vai beneficiar muitos famílios, pela zona rural ali. O olho daquele ali, que vai donar uma passagem, entre, a nova conquista da Zé Doca, ela está custando, de 45 a 50 reais. Aí, você vai economizar, 80 reais, que é para trazer, e levar de volta. E não é só a conquista, vai ser os populares. Já serve para almoço, né? Pode ver o marido, a mulher e os filhos. Ali vai economia, de mais de 200 reais. E aí, isso aí, já vai servir, para aquela família, ter mais uma alimentação melhor, uma sustentabilidade melhor. Graças a Deus, que nós tivemos, esse casal de deputados, e agora nós temos, um tribo de deputados, que estão olhando, pela nossa cidade, para poder, melhorar cada dia mais, a vida de cada um, que mora de Zé Doca. E, como não tem mais, quem tem um vereador, falar aqui, que é expediente, mas, com o grande expediente, vereador Enio Silvestre, é com você. senhor presidente, novos aleatórios, boa tarde, mais uma vez, quero cumprimentar, os que estão aqui, conosco, na galeria, pelo famoso, agradecer, a Deus, por mais uma oportunidade, de estarmos aqui, e, também, recuar, falas, dos nossos colegas, utilizaram, o microfone da Câmara, e deixaram registrado, nos anéis da Câmara, seus agradecimentos, atravessando, ou posso dizer, atravessado, nesse primeiro viênio, de 2023. Parabenizo a esta casa, parabenizo ao presidente, desta casa, por ter conduzido, também, ao cargo, ao qual foi confiado, nesse primeiro viênio, e, peço a Deus, na volta do recesso, esta casa, também, esteja unida, para que nós, possamos continuar, os anos redor, crescer, estar ajudando, a prefeita, Jozinha Cunha, e os deputados, Josimar Marinhozinho, Detinha, Fabiana Vilar, a estarem, com os olhos atentos, olhos, com o olhar, de carinho, que tem, pela cidade de Zé Tóquio. Parabéns, presidente, por, pela condução, esse primeiro viênio. Senhores vereadores, o mês de junho, foi um mês, de festas, na nossa cidade. E nós, queremos agradecer, a Deus, por ter conseguido, paz, a todos nós, termos atravessado, esse período, festivo, que tivemos, na nossa cidade. Primeiramente, iniciado, pela igreja católica, que teve, aí, praticamente, de 10, 12, 13 dias, de festa, posterior a isso, veio, aí, média de 12 dias, 13 dias também, de festa, programado pela prefeita, Josinha Cunha, que foi o Arraial de Zé Tóquio. E isso, a gente vê, como já foi dito aqui, pelos nossos colegas, que mesmo durante, as festividades, né, que nós, tivemos no mês de junho, a prefeita Josinha Cunha, não deixou, de cumprir, a sua obrigação, como prefeita. E nós queremos parabenizar a ela, por, além de fazer festa para o seu clube, valorizar culturas, na festividade, também continuar trabalhando pelo município de Zé Tóquio, pelo povo a qual confiou o cargo à prefeita Josinha Cunha, para que ela continue trabalhando com o Zé Tóquio. Lendo a, a nossa secretária, lendo a ata, na ata ainda falava, a qual eu dizia que nós estávamos entregando, ainda estava concluindo a estrada do Barbote, que era já também, já comunicar aos nobres colegas, aos nossos amigos, que essa estrada já está concluída e já está sendo usufruída pelo povo que ali reside, que precisa daquela estrada. Quero agradecer mais uma vez à prefeita Josinha Cunha, aos deputados, por terem, é, nos dado a atenção e atendido o nosso pedido para que a gente pudesse ter aquele sonho daquele povo realizado. quer também me reportar ao vereador Bil Moraes por ter nos recebido, nos recepcionado também, ali na comunidade da Urujquista, a qual abraçou aquela comunidade como sua e hoje buscou a responsabilidade, traz a responsabilidade nos seus ombros daquela comunidade. vereador Bil, ali começa o seu de uma nova história na sua vida e eu espero muito que vossa excelência tenha o zelo, cuidado e esteja preparado para os desafios e que acima de tudo você possa estar olhando com bons olhos àquela comunidade, porque o povo que está mais distante às vezes são esquecidos e tendo vossa excelência lá dentro e você aos olhos da Câmara Municipal e ao mesmo tempo os olhos da administração pública na pessoa da Prefeita Josinha pode estar clamando, buscando e trazendo os problemas para que os problemas sejam sanados aqui na nossa cidade, na série. Então, parabéns mais uma vez, obrigado pela recepção, foi uma festa muito bonita e um mercado à altura do povoado da Nova Conquista, um mercado a qual, como foi falado no evento, outras cidades do Maranhão têm um mercado como aquele, então que o povo da Nova Conquista cele o patrimônio, todos os patrimônios públicos a qual a Prefeita Josinha cunha em pré. E logo, logo, também estará sendo em pré. ali, uma arena, que é um campo de futebol que está promulgado, está em fase de acabamento e logo, logo, será entregue pela Prefeita Josinha Cunha. Senhores, quando foi anunciado a questão do ônibus para a região ali da Mata, e o deputado Josimar, juntamente com a Prefeita, consultou esta casa do efeito do efeito que poderia causar na conquista, eu digo na conquista de um ônibus para a região da Mata, incluindo, lógico, o povo de Nova Conquista, lógico, que veio um detalhe, uma preocupação para os senhores que trabalham com o veículo, que transportam pessoas, que transportam passageiros para a sede. Foi uma preocupação dele, da Prefeita, e, lógico, também desta casa, de saber como ficaria esse translado dos passageiros da região da Mata para a sede que não afetasse os donos de veículos que transportam pessoas da região da Mata. E logo foi dada a ideia de, lógico, de ter uma programação. Confesso aos senhores que recebi, eu acredito que hoje também, várias mensagens além do pessoal da região da Mata. Não só do povo de Nova Conquista, algumas pessoas de Nova Conquista me ligaram, mandaram mensagem da Ebenezer também, e perguntaram alguns da Ebenezer diziam que o nosso ônibus quando vem. Porque cada comunidade também tem o interesse de querer um ônibus. Mas agora, e o que eu respondia? Você já imaginou se cada comunidade tivesse um ônibus desse, como ficaria esses cidadãos que trabalham necessitam, dependem, de também transportar pessoas e logo ter o seu sustento. Então, haverá uma programação desse ônibus para que atenda todas as comunidades. Então, esse ônibus não ficará aí, não é exclusivo além do povo da Nova Conquista. Então, ele vai atender o povo da Nova Conquista, vai ter o dia que vai atender o povo da Ebenezer, do Quinto Brasco, do Paraíso do Sobral, também do Igarapé Grande, do povo agroquato, da região dos cocais. Então, é um ônibus que terá sua programação e isso deixará de afetar economicamente aos homens aos homens que há décadas já trabalham carregando ali os passageiros. Então, a prefeita, juntamente com o deputado e a Câmara também já conversou com o deputado para que haja esse cronograma, essa programação para que não afeste nenhum lado e nenhum outro e que beneficie, logicamente, o povo. Então, acredito que cada comunidade terá o seu dia e será contemplado para que possa trazer o povo da região e de todos esses povoados de forma mais autorizável e que a gente possa ter sim a sua economia. Senhores, eu não quero polemizar algum assunto, mas já partindo para o lado polemico da coisa e isso aqui é lógico não eu não consigo ficar quieto de ver injustiças acontecendo com um governo que desde 2017 tem se dado e mesmo em período festivo como o da atravessando o meio de junho que injustiça venha a acontecer ao governo da prefeita Josimar do deputado Josimar da deputada Detinha e Fabiana Vilar não aceito de maneira alguma injustiças críticas covardes que hoje mesmo você tendo uma ferramenta como a internet você pode fazer coisas e jogar nas redes sociais e sabe lá Deus o efeito que vai causar tudo isso aí e eu não gosto de falar por trás eu queria que o vereador Marcos Paulo estivesse aqui e como já disseram pode dizer ou alguém acha tem um incômodo tem alguma coisa contrário tem com o vereador Marcos Paulo não é mas se tocou no governo da prefeita Josimar de forma injusta de forma injusta ou é esta casa o vereador não vai se acabar de forma alguma e eu queria que ele esquece aqui porque o senhor sabe que eu falo na frente falo por trás enfim eu falo porque defendo o que eu acredito na bandeira que eu defendo que eu levanto que eu acredito no grupo que eu pertenço que eu defendo e a mente e depois do resultado aí do do censo que o IBGE fez na cidade de Zedoc o vereador veio nas redes sociais na sua página no Instagram criticar o governo da prefeita de Vazir porque ao ter o resultado do levantamento do IBGE que aparentemente eu não sei ainda talvez teremos aí uma recontagem não sei o que que ia acontecer nós éramos em média ou aproximadamente 52 mil habitantes e pelo último censo eu não sei o porquê baixamos para 40 800 e alguma coisa e eu vendo isso aqui eu me pergunto porque eu Giovanni que estive já praticamente senhoras e senhoras em todos os governos ou fazendo parte ou assistindo de fora mas eu estive acompanhando e eu presenciei prefeitos alterando resultados alterando resultados e eu respeito e vejo o que foi que a prefeita fez de deixar a vontade todos os funcionários do IBGE e que fizessem o seu trabalho lembrando que naquele tempo não se tinha a tecnologia que nós temos hoje e a pergunta que eu fiz foi e é será se realmente nós éramos os 52 mil ou será se o resultado real é os 40 se houver uma recontagem se houver uma recontagem a gente vai saber será a prova dos novos fora agora o vereador que na rede social dizia que Zé Doca diminuiu o que diminuiu em média de 12 mil habitantes por causa do convênio da prefeita da vinha que é uma covardia da excelência vereador Marcos Paulo e dizer que houve uma evasão uma evacuação praticamente desse número pela administração da Josinha porque depois que a Josinha veio pra cá nada mais prestou o povo está indo embora o povo está sendo humilhado está sofrido não tem emprego não tem renda e como é que não tem renda em um município que tem mais de 80 obras em andamento quando os governos passaram quando se inaugurava uma obra fazia a maior festa do mundo quando se conseguia uma ambulância parece que tinha chegado Jesus descindo do céu e vou chegar aí nesse ponto e hoje depois de tudo pronto depois de uma cidade estruturada de funcionários tendo o seu salário em dias recebendo rigorosamente em dias nunca um dia posterior a data do pagamento muito pelo contrário agora por último foi antecipado depois da casa pronta de canteiros e canteiros de obra não só na Cegmar até na zona rural recebendo ônibus recebendo marcas fazendo tudo enquanto melhorando a saúde agora mesmo já está em treze já está em funcionamento uma usina de oxigênio para o hospital depois de tudo isso pronto vem os grandes empresários as grandes empresas para o município de Zé Doca se instalar que isso gera o que? emprego gera renda gera uma movimentação na cidade e o vereador que parece que tem na cabeça vem a rede social falar de um governo que tem se dedicado dia e outurnamente senhores e senhoras aos que nos assistem pelo amor de Deus é impossível nós termos três capitais e uma prefeita uma câmara em peso trabalhando dia e noite numa cidade desta volta é impossível nem que nós quiséssemos nem que eles quisessem não teria a condição de uma cidade com dois deputados federal uma cidade estadual uma prefeita uma câmara unida não tivesse acontecendo nada e aí veio uma preocupação é lógico minha pessoal de que com essa diminuição entre aspas se diminui vereador Zimar as cadeiras aqui na Chacar diminuindo-se para treze cadeiras e eu acho que vai sair essas duas daqui logo de frente uma de frente para outra essas duas daqui deixa só para lá agora essas duas daqui possivelmente saia e é isso que vem a preocupação do parlamentar porque nessa última eleição ele ficou em décimo quinto então décimo quinto ele rápido sai rodando certo talvez talvez toda essa neira aqui essa baboseira aqui nas redes sociais seja preocupação porque ele nunca fez nada nunca enfiou uma barra de sabão nem quando deu a eleição mas o que ele sabe falar fazer é falar em rede social porque aqui ele não fala direito e quando se dá oportunidade a ele ele não tem nada então quero dizer aos parlamentares a quem nos assiste a quem está presente me revolto com essas atitudes mesquinhas baixas viu que nada serve que nada acrescenta que não ajuda o município de Zedó em nada não ajuda o município de Zedó em nada são parlamentares que não ajudam Zedó em nada mas quero parabenizar nominalmente quero parabenizar nominalmente ao vereador Carlos Henrique vereador Bil Moraes vereador Itamar vereador Simar ao presidente da casa vereadora Marcos Freire vereadora Bia vereadora Raimunda vereador Zilmar por vereador Edilson Romão vice-presidente da casa por ajudar o governo da prefeita Jozinha por ajudar Zedó a crescer a desenvolver a fluir para que nós sejamos exemplo do Estado do Maranhão mas de pessoas que ficam jogando coisas em redes sociais intriga crítica que não constrói nada fica o meu recuo fica o meu desprezo porque pessoas parlamentares que fazem tem esse comportamento comportamento o que eles precisam de nós é apenas o desprezo então senhores levantemos a cabeça e acreditemos que logo logo tudo isso virá passado e voltará à normalidade e eu acredito que Deus estará nos abençoando abençoando essa casa que os parlamentares tenham recesso de paz e vossas excelências ao retornar retornem mais cheio de gás para que nós possamos continuar ajudando Zedó que crescer e desenvolver senhor presidente parabéns foi o primeiro bien e Deus abençoa toda esta casa então obrigado muito obrigado caramba tudo bem tudo bem Maria doente sabe as palavras como sempre e é triste viu é triste lamentável essa situação também tinha feito em redes sociais o membro dessa casa criticar o município e torcer e as coisas dê errado que tudo só desça de água baixo mas graças a Deus nós temos trio de deputados temos prefeita temos nós vereadores que estamos aqui sempre para defender o município de Zedó a população de Zedó toda e essa questão do IPGE uma questão que você você mesmo sabe tudo um pouco da Veneza foi tirada quadro foi tirado garapé grande foi tirado a metade do do bebê foi tirado não teria como mesmo se manter o município com o mesmo número de habitantes né porque vários povoados que passaram para outros municípios e outra hora não era e nessa nesse censo que foi feito esses povoados foram foram todos retirados do município de Zedó aí fica um pouco difícil né mas vamos torcer que tenha essa reemontagem e que se solucione e ache e muitas casas também que estavam fechadas não conseguiram fazer esse censo e também eu quero aqui indicar dois vereadores para ficar no recesso eu tenho um em mente que gosta de estar aqui na câmera mesmo e gostaria de Zilmar Macedo para ficar na câmera desse período de recesso tudo bem eu quero aqui também o coronel pasto já se encontra já estou aqui aguardando aqui o coronel pasto está chegando nós falou que está vindo nós vamos aguardar um pouco meus amigos aleadores coronel pasto vai fazer aqui um esclarecimento para nós todos os aleadores e a gente vai ouvi-lo ele aqui dizer suas palavras entendeu guardar ele chegar tá tá não vai em silêncio de oração exatamente vai em silêncio de oração para não vou não vai eu acho que é pois que sai da ex Obrigado.